A advogada Brigitte Ribeiro é quem participa hoje do nosso quadro Direito no Agro e nos traz um assunto importante, a regularização de imóvel rural por meio do georreferenciamento. Olá, eu sou a doutora Brigitte Ribeiro, advogada generalista e especialista em direito do agronegócio. No último vídeo que eu fiz aqui na Taroba Rural, com a Luli Barbeiro, eu trouxe para vocês um assunto sobre o georreferenciamento, como ele funciona. E hoje eu vou falar com vocês sobre a regularização de imóveis através do georreferenciamento. É muito comum o proprietário rural, ao longo da sua atividade, do agro, ir aumentando exponencialmente a propriedade. Às vezes você começa com um pedacinho de terra rendada, vai ali produzindo, recebe o seu lucro, paga os seus custos e automaticamente vai expandindo. Passa a ter uma posse de uma terra maior e até a comprar uma extensão maior de uma propriedade. Por que é importante fazer o georreferenciamento e regularizar a sua situação? O georreferenciamento é uma modalidade agora exigida por lei, no qual as propriedades rurais têm que ser demarcadas e visualizadas por meio de um satélite. Esses dados e informações, eles protegem a propriedade do legítimo dono e eles ao mesmo tempo conferem o maior domínio da propriedade pelo empresário rural. Então como é que você vai saber exatamente cada pedaço de chão da sua terra? Vai proteger suas fronteiras? Vai ter isso documentado, que é o papel que vai ali dizer, olha, você, proprietário rural, é dono desse pedaço de chão. Através do georreferenciamento e de leis específicas, nós advogados temos a capacidade de auxiliá-los nessa parte, gerando a documentação nos termos da lei conforme a sua propriedade, conforme y litre do seu metro quadrado, ou seja, de tudo aquilo que lhe pertence. Esse tipo de proteção, além de conferir maior poder, te garante o registro da propriedade, te dá ali um meio até de conseguir, caso haja necessidade, um custeio, através da propriedade em garantia, é uma possibilidade. Além disso, o georreferenciamento, ele permite que você verifique, visualize a sua fazenda por meios de satélites, o que dá uma maior gestão da sua propriedade rural. Por isso, é bom se ater a essas questões. Eu sou a doutora Briste Ribeiro, advogada, e trago aqui a você um meio de regularização de imóveis rurais, sem processo, por meio do georreferenciamento. Eu estou à disposição no meu Instagram para sanar as dúvidas e desejo a todos vocês uma excelente semana.